Eu vou interromper com qualquer receita, que hoje faça dia, o presidente. Mundial de clubes 2023, os maiores times de cada continente se encontram na Arábia Saudita na disputa do Mundial de Clubes da Rio. E você assiste todos os jogos de graça com transmissão pelo Globoplay. Vai dormir, Pedrinho, vacilão. Ai, porra. E aí, porra. E aí, porra. E aí, porra.